E aí rapaziada, aqui é o Seu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um programa diferente pra vocês. Esse formato eu vou utilizar pra falar de jogos que estão em financiamento coletivo. No mês passado a gente teve um monte de financiamento, porém eu só consegui ter em mãos os materiais do Dadaidai e do Meeple Heist. Eu não consegui falar do Café Express. Eu fiz um vídeo review do Dadaidai, eu fiz uma entrevista com o Thiago sobre o Meeple Heist, mas do Café Express não rolou nada. E tendo consciência que é complicado pra quem tá em financiamento coletivo ficar mandando cópias do jogo pros criadores de conteúdo, eu decidi fazer uns vídeos nesse formato, onde eu não tenho material em mãos, mas vou falar sobre o jogo. E eu decidi juntar o Tsukiji, o Overdrive e os incríveis parques de Miss Liz pra falar num programa só. Só que antes de começar a falar deles, já se inscreve no canal pra dar aquela moral e dar aquele joinha da confiança. Vamos começar pelo Tsukiji, do designer Leandro Pires, da editora Redbox, um jogo de 2 a 4 jogadores que vai levar ali 20 minutos. E as mecânicas são ação simultânea, colecionar componentes e especulação financeira. Qual é a pegada do Tsukiji? Tsukiji é o mercado de frutos do mar de Tóquio. Então cada jogador vai lá pra tentar negociar pelo melhor preço possível os produtos. E é assim que rola o set collection dele. Vai fazer set collection de atum, salmão, lula, um monte de coisa gostosa. Os jogadores ao mesmo tempo vão fazer uma especulação financeira em cima dos produtos que estão disponíveis. Isso deixa o jogo bem interessante, porque nem sempre você vai colocar o valor que você quer no produto que você quer. Às vezes vale a mais apenas deixar um produto mais caro, pra sacanear os amiguinhos. O jogo vai se desenrolando a cada turno dessa maneira, até que no final vence quem conseguir fazer o set collection do produto mais valioso. Eu acredito que o mercado brasileiro precisava de um bom jogo de especulação financeira. E Tsukiji é esse jogo. Agora vamos falar do Overdrive. Lançado pela Sherlock Editora, da Bianca Melina e do Moisés Pacheco. Um jogo de 2 a 4 jogadores, que vai levar ali 45 minutos. As mecânicas são, alocação de trabalhadores e rolagem de dados. O famoso dice placement. Em Overdrive, cada jogador é uma banda que já bomba no mercado. Na verdade, é uma batalha entre essas bandas. E você precisa, pela alocação dos dados, atrair mais fãs, aumentar sua fama e bombar no Overdrive. Os jogadores rolam os dados e você vai pegar esses dados e alocar num tabuleiro principal. O bacana é que tem umas cartas separadas que também você pode alocar os dados. Porém, você pode comprar aquela carta pra ela passar a ser uma ação sua. Mas nada impede dos outros jogadores usarem a sua carta também. Porém, se eles usarem, você vai ganhar o recurso que eles conseguiram menos um. Então é bacana você ficar ligado nessas cartas boas, pra poder ter pra você e os outros jogadores usarem e sempre te dar alguma coisa em troca. E toda vez que essas cartas vão sendo compradas, novas cartas vão entrar na mesa. E na sequência que elas entram, a sua estratégia vai mudando. E você também não pode esquecer dos poderes especiais que a sua banda boladona já tem. Os poderes geralmente te permitem rerolar dados, transformar a face de dados. Cada vez que você jogar com uma banda, vai ser uma experiência diferente. Uma outra coisa que você vai ter que prestar atenção, é no que o seu oponente tá focando. Porque se você não der uma marcada nas jogadas dele, cara, ele vai embora direto e a banda dele vai ser melhor do que a sua. Se você gosta de rolamento de dados e da esse placement, Overdrive é o jogo que você tem que financiar e ter na sua coleção. Vamos falar agora dos incríveis parques de Mislis. Lançado pela Dijão Jogos e do designer Diego de Moraes. É um jogo de 2 a 5 jogadores, vai levar ali 45 minutos. Se bem que a partida que eu joguei passou um pouquinho de uma hora. E as mecânicas são colocação de peças, construir rotas e construção a partir de um modelo. Mislis é uma famosa empreendedora dos parques de diversão. E ela faz um concurso entre arquitetos pra fazer o seu melhor parque. Então cada jogador vai ser um arquiteto que tem como objetivo construir um parque de acordo com os objetivos secretos que você recebe. E essa construção é feita a partir da colocação de peças, né? O famoso tile placement. Cada jogador vai ter o seu tabuleiro e precisa colocar essas peças ali. O que dificulta nele é que existe um tabuleiro central aonde as peças disponíveis pra compra estão. E nem sempre você vai conseguir comprar aquela peça que você quer. Ou porque um jogador já comprou, ou porque ela foi movida e saiu do tabuleiro. Então além de se preocupar em montar o melhor parque, você não pode deixar a oportunidade de comprar a peça que você quer passar. Porque senão ela não volta. O jogo vai evoluindo e vai começando a ter um visual bem bacana na mesa. Você vai começar a botar restaurantes temáticos, os brinquedos temáticos, praças, eventos. Isso é bem legal. Então se você curte tile placement, é a oportunidade de você ter um bom jogo nacional e com uma temática bem bacana. Corre lá no financiamento de mid-list que ainda dá tempo. Dos três jogos que eu falei, só o Overdrive ainda não financiou. Na descrição do vídeo vão estar todos os links pro financiamento coletivo, pra você ir lá e dar moral pra aquele que você mais curtiu. Se você curtiu os três, meu amigo, pega o décimo terceiro e solta o dedo. Se eu tô fazendo vídeo dos três, é porque eu gostei bastante deles. Mas não vou negar que os incríveis parques de mid-list foi o meu favorito. Brother, eu sou arquiteto, então não tinha porquê não gostar mais dele. Mas o Tissu Kiji, além de ter um visual de dar fome, o lance da especulação é bem bacana e você não tem isso no mercado nacional. E o Overdrive, por mais que a gente já tenha alguns tile placement no mercado, ele tem uma temática bem bacana e é muito diferente do Rock and Roll Manager. No Rock and Roll Manager você constrói uma banda. No Overdrive já é uma banda de sucesso, você tá batalhando com as outras. É uma outra pegada. E isso que me fez curtir bastante ele. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato pra falar de jogos que ainda é tão em financiamento coletivo. Assim a gente não fica dificultando a vida de quem tá com pouca grana, precisa fazer protótipo pra divulgar e ter que ficar mandando pra todos os criadores de conteúdo. Corre nos links aí embaixo pra dar aquela moral pro jogo que você mais gostou. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários se você já jogou um desses três jogos e qual que você mais curtiu. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!